1,2 estucunarelli, ó pessoal, vamos pegar esse, pegar pelo menos um Olha lá, pegou Vem cá garotinho Vem cá Não aguenta ver um lambarinho não Escapou Pega meu filho, pegou Pegou Vem cá Eita bicho bravo menino Pode fazer barulho que vai chamando os seus parceiros Vem cá Olha aí pessoal Só tá saindo os amarelinhos, não apareceu nem um azul ainda Vem cá bichinho, bicho tem uma visão que eu vou falar pra você Joguei longe dele, e ele viu e foi atrás Vem cá garoto Vem cá, eita Vem cá Vem cá bichinho 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 Vem cá bichinho